Em busca de uma vaga no mercado de trabalho, centenas de homens desempregados passaram três dias em frente ao Cine Estadual em Porto Velho. As filas começaram desde a última quinta-feira, feriado do dia 21 de abril, após o anúncio da abertura de vagas de trabalho oferecidas pela Usina Hidrelétrica de Giral. Só que todos esses dias de espera era para um atendimento que começaria apenas na manhã desta segunda-feira. Na noite de sábado, a fila era tão grande que chegou a virar na esquina da rua Terreiro Aranha. Para aguentar os três dias, haitianos e brasileiros improvisavam a estadia com barracas, cadeiras e até redes. Mas para quem não tinha, o jeito mesmo era improvisar com papelão no chão. E até a mochila virava travesseiro. Esse grupo de amigos eram os primeiros da fila. Para aguentar a longa espera, só mesmo um cafezinho e a água. Elielson da Costa está desempregado há um ano e diz que todo esse esforço só será compensado conseguindo a tão sonhada vaga. Sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui no sol quente, aqui para conseguir essa batalha aqui para nós trabalhar, porque nós queremos trabalhar, citar nossos filhos, estão tudo pequenininhos. Nós queremos isso aí, só trabalho, só trabalho, queremos trabalho. Você não vai arredar a pé aqui até segunda? Nunca, nunca. Só segunda-feira. Nós saímos daqui segunda-feira empregados e fechados. Tem gente que está aqui desde quinta-feira ainda. Eu cheguei hoje, uma hora. À noite eu vou passar aqui com meus companheiros aqui na barraca, aguardando aqui até segunda-feira de manhã para resolver a chamada. No domingo não foi diferente. A cada hora mais pessoas chegavam e novos grupos tentavam se organizar para evitar tumulto. Esses jovens engrossam a fila dos desempregados. Eles contam que percorreram de moto mais de 120 quilômetros do distrito de Jaci, Paraná, Porto Velho, para concorrer à vaga. A gente chegou aqui hoje, às meio-dia, e correndo atrás, né? Como os outros meus amigos já vieram ontem, outros já vieram na quinta-feira e estamos levando aí. A gente tem que andar sempre para a parada, né? Como tipo eu, já trouxe minha garrafa com água, mineral, com bastante gelo, né? Trouxe, tipo assim, o dinheiro já reservado para mim comer, para me alimentar. Para no outro dia, se tiver emprego ou se não tiver, procurar o caminho da minha casa, que é Jaci, Paraná, onde eu moro. Trouxe meu adredom aqui só e pronto. E consegui uma oportunidade para o nosso futuro. Como o feriado aconteceu, o feriado aí, no final de semana, quinta-feira eu estive aqui também. O que que acontece? Como aconteceu o feriado facultativo aí, eles emendaram, entendeu? Aí o que que aconteceu? Soltaram a nota, se você vê na internet, soltaram a nota que vai vir umas vagas, e está vendo essas vagas. Mas o que que acontece? Era para dar prioridade para o pessoal que se encontrava desde cedo aqui. Aí veio aqui, eles distribuíram sem senhas. Mas aí, só que, por que não distribuíram isso de domingo para segunda? Estou aqui desde quinta-feira, e até minha mulher já me expulsou de casa, porque eu tenho que arrumar esse emprego. Por isso que eu estou aqui desde quinta-feira à tarde, entendeu? Sou um profissional, tenho várias profissões, como armador, pedreiro, carpinteiro, mecânico e montador, e segurança. Será que a tua mulher vai te receber, se você chegar com a fichinha já tudo prontinho? Com certeza, ela vai ficar super alegre, feliz, entendeu? Tenho certeza disso, entendeu? Eu saí com o objetivo de chegar em casa com um emprego. E nisso aí, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Na manhã desta segunda-feira, quando os portões foram abertos, houve tumulto. As grades do órgão foram quebradas por alguns candidatos, que não queriam perder a vaga. Outros chegaram a pular o portão. Os vigilantes e a única funcionária para realizar os cadastros tentaram conter a multidão, até que o atendimento foi iniciado. Mas muitas pessoas não conseguiram pegar senha e saíram frustradas. Já era para vocês ter sido a verdade, atendido, mas desse jeito não tem condição. Vocês estão atrapalhando o trabalho novo, e estão para vocês também. Tem gente que dormiu aqui, a gente chegou de madrugada, meia-noite, e não há organização nenhuma lá fora, lá arrebentaram o portão. Uma funcionária nessa única porta aí, tentando conter esse tanto de gente, não aparece funcionário para organizar a fila. Todo mundo aqui querendo, quem está na fila não entra. Tchau. Tchau.